Quatro assessores e treze ex-assessores envolvidos inteiramente na ampliação de vídeos do camarista do Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro, PL, receberam na aparência de salários ainda R$ 871 mil da Câmara Municipal, desde que o youtuber e ex-PM assumiu o mandato, em janeiro do ano passado. O Prática de Funcionários do Legislativo para Fins Privados é um dos focos de integrantes da Comissão de Ética, que analisam nos próximos vídeo o curso que pode culminar na anulação de Monteiro. As suspeitas de manuseio dos vídeos ainda estão na pontaria da comissão. Um ex-funcionário, Fábio Néder, e dois funcionários, Vinícius Hayden e Robson Coutinho, confirmaram ao UOL que participavam da ampliação dos vídeos em hora de meio da Câmara. O material foi publicado nas redes sociais de Monteiro, entre elas, o Aberta dele no YouTube. Na quinta, sete, em entrevista na entrada da 42ª DP, Recreio dos Bandeirantes, que investiga o vazamento de um vídeo recôndito de Monteiro com uma jovem de 15 anos, o camarista negou prática dos assessores para fins privados. Eles foram pagos de técnica privada, e eu tenho toda a prova. Registro bancário, eu tenho isso. O UOL procurou nesta sexta-feira, 8. O youtuber, por meio de seu medianeiro Sandro Figueiredo, defeito não houve retorno. Caso haja resposta, ela será incluída neste artigo. A Câmara do Rio de Janeiro passou a propagar a lista completa com os vencimentos dos funcionários da casa levemente a largar de novembro. A cada mês, sanado retirados do Atmosfera os dados dos meses anteriores. Os princípios hoje disponíveis sanados de fevereiro. O UOL conseguiu descontar as quatro tabelas divulgadas até agora e calculou o bruto de salários pagos com fundação na média dos princípios líquidos recebidos por quatro assessores e três ex-assessores. Eles agora admitiram publicamente per fazer peça da ampliação dos vídeos ou aparecem em imagens de vídeos de Monteiro recente divulgadas pela imprensa. Ele sanado Heitor Monteiro de Nazaré Neto, Matheus Souza de Oliveira, Vinícius Reiden Vitesse, Fábio Néder Fernandes de Leta, Robson Coutinho da Silva, Rick Dantas e Pablo Batista Foligno. Para o cálculo, a artigo ainda considerou o tempo de ação dos sete funcionários e ex-funcionários no gabinete de Gabriel Monteiro. Os períodos variam de três a quinze meses.